Eletroterapia no pós-operatório de cirurgia plástica? Seja muito bem-vindo ao Pergunta de Hoje, pergunta da Rosane, ela me questiona o seguinte Professor João, eu posso utilizar eletroterapia em pós-operatório de cirurgia plástica? Pois bem, a pergunta é um pouco genérica porque existem distintas e inúmeras cirurgias plásticas e tipos de cirurgias plásticas. Entretanto, eu também posso te responder de uma forma um tanto quanto genérica. Pode utilizar a eletroterapia? Pode e deve. Então, dependendo do procedimento cirúrgico, se não tiver nenhuma conta indicação peculiar, eu vou te dar duas dicas de recurso de eletroterapia que podem ser utilizados. Primeiro, laser de baixa intensidade. Então, se sabe que o laser é um anti-inflamatório, está descrito na literatura científica que ele inibe a cóccix dependendo do comprimento de onda e da dose que se utiliza. Então, primeiro, anti-inflamatório laser. Assim como o efeito anti-inflamatório do laser, nós temos o ultrassom. Convencionalmente, o ultrassom pulsado pode ser utilizado em pós-operatório de cirurgia plástica. Também tem efeito anti-inflamatório. E os dois recursos, dependendo dos parâmetros que se utiliza, também são utilizados na fase regenerativa, onde eu busco proliferação de fibroblasto, produção de colágeno e também síntese lise. Quando eu falo de síntese lise, remodelamento é principalmente o ultrassom no modo contínuo. Então, pode sim utilizar. Existem dois recursos que são convencionalmente utilizados e, obviamente, não esqueçam da drenagem linfática manual, que é muito bem-vinda em pós-operatório. É claro, sempre tem que avaliar qual é o tipo de cirurgia, quais são as contra-indicações, mas são dois recursos que são muito bem-vindos, se aplicados corretamente. Ok? Um super abraço. Não deixem de comentar aqui embaixo. Marca também os colegas e os profissionais. E até breve. Valeu! Legenda Adriana Zanotto